Agora você ouve o novo show com André Rodini, aqui na Rádio CMN, a Rádio da Família. Bom dia, bom dia pra você que tá acordando agora, sábado gostoso, né? Olha, esse programa está gravado, então por isso que eu não estou ao vivo hoje. Quero agradecer a você que vai ficar aqui com a gente, ouvindo o nosso programa. E eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu tô com uma dor nas costas já faz algum tempo. E passei agora no médico, né, pra fazer uma avaliação. E eu fui no médico lá da Terra de Ismael, em Jurucê, que é onde eu frequento, né? Que é o meu centro espírita, mas é também um local de atendimento médico e farmacêutico. Muito bem. A consulta durou aproximadamente duas horas. E fui atendido por dois médicos e a gente seguiu conversando sobre a minha vida, né? Porque quando a gente vai no médico, a gente tem que ser ouvido, né? E fomos falando, e fomos falando, tal. E uma das médicas que me atendeu, ela trabalha com... Ela é cirurgiã gástrico. E ela disse uma coisa que eu não sabia. Que é muito importante, nós que já temos mais de 45 anos, fazer o exame preventivo, tanto do estômago, que é a endoscopia, como do intestino, que é a colonoscopia. Falei assim, não, mas isso é preventivo. A gente faz esse exame, e quando a gente tá doente, né? Ela falou, não. Tanto na pele da gente, que começam a sair essas berruguinhas, essas berrugas, quando a gente vai ficando mais velho, isso acontece também no intestino e no estômago. E quando identifica uma dessas berruguinhas, que possa ser maligna, já tira, resolve, tá tudo certo, e você nunca vai ter esse tipo de câncer. Tanto no intestino, quanto no estômago. E ela falou que é muito importante fazer esse exame preventivo. Então, pra você, que vai passar pelo médico, em breve, fazer suas consultas preventivas, pergunte a ele se não seria o caso de você fazer também uma colonoscopia, ou uma endoscopia. E aí, você faz um exame preventivo melhor e mais completo. É isso aí. No oferecimento de Prever, Família Prever, nós vamos começar agora o programa, daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou passar pra vocês uma entrevista que eu fiz aqui, com o senhor Gilberto Pereira Barreto. Esse homem tem uma história maravilhosa. O que aconteceu é que nós tínhamos só meia hora de programa de entrevista aqui pra fazer, e ele às vezes esqueceu alguma coisinha. Ele já tá com 96 anos. Então, mas eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa entrevista que você vai ouvir agora. Tá certo? Fica com a gente. Tenha um ótimo final de semana. E eu volto daqui a pouco. Quando precisar, Prever Campos Elíseos. Assistência familiar. Carinho. Respeito e dedicação ao alcance de todos. Avenida Saudade 630. Fone 3434-1000. Quem ama seu pet, agora vai ficar mais tranquilo. Crematório Pet Prever. Um local onde você pode fazer uma despedida digna e uma fiel homenagem ao seu pet. Associe-se já e tenha vários benefícios ao plano Pet Prever. Condições especiais a partir de só R$ 6,99 por mês. Faça já seu plano. Seu pet merece essa despedida digna. Crematório Pet Prever. Avenida Saudade 630. Fone 3434-1000. www.crematóriopetprever.com.br Crematório Pet Prever. Uma fiel homenagem. Filho, vamos com o papai ali? Papai, onde estamos indo? Na Prever Campos Elíseos, filho. O que é isso, pai? Filho, a Prever é a empresa que cuida do nosso futuro com muito carinho. Como assim? É, além de nos dar cobertura, emprestar aquela cadeira de rodas pra vovó, sabe aquela cadeira? É a Prever que empresta. Ela nos ajuda também no tratamento do dentista, filho. Tem várias outras coisas que ela faz. Vamos lá pra você conhecer. Nossa, pai, é nova essa empresa? Não, a Prever tá aqui desde 1961. Foi seu avô José que me trouxe aqui pela primeira vez. Prever Campos Elíseos, cuidando da sua família, cuidando de você. Em Ribeirão Preto, ligue agora 3434-1000. Hum, gostei do chá com bolachas que serviram pra gente. Olá, está começando mais um Ponto de Encontro. E hoje, um Ponto de Encontro muito descontraído. A gente tem a honra de receber aqui nos estúdios o vereador André Rodini e também um convidado pra lá de especial, Gilberto Pereira Barreto. Ele que é engenheiro de Minas, também sobrinho neto de Fábio de Sá Barreto, o nosso prefeito municipal de Ribeirão Preto, que foi. E hoje, essa honra de tê-los aqui conosco nos estúdios da TV Câmara vai engrandecer um pouquinho mais a história dos Pereira Barreto. É isso, vereador? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Jane? Boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vai passar. É um prazer estar aqui e poder dividir com você, munícipe de Ribeirão Preto, um pouco da história da nossa cidade, um pouco da história dos pioneiros que ajudaram a formar essa terra maravilhosa, que recebeu gente do país todo, imigrantes, início da colonização, passou por aqui, nós tivemos por aqui o imperador Dom Pedro. Ribeirão Preto é riquíssima em história. Em poucas oportunidades, nós pudemos entrevistar pessoas que viveram essa história, pessoas que viveram o começo do século passado até os dias atuais e ainda tem testemunho e saúde para transmitir para todos nós as histórias que poucos de nós sabemos, mas que fazem parte da nossa vida em Ribeirão Preto. Sr. Gilberto, que honra tê-lo aqui, viu? Muito obrigada por essa participação especialíssima aqui no nosso ponto de encontro. O prazer é todo meu e é uma honra muito grande para mim e para a família de Ribeirão Preto. Quero que o senhor conte um pouquinho para a gente dessa história, como é que era o cenário, quando você veio para cá, um pouquinho essa história para a gente reviver, para que aquele munícipe que está do lado de lá conheça um pouquinho da sua história, que é a nossa história também, porque passa por Ribeirão Preto, né? Na verdade, eu sou filho de um engenheiro, Braulio Pereira Barreto, e que se formou e foi trabalhar. Depois ele construiu família e eu nasci desse Braulio Pereira Barreto, que por sinal tem uma história muito interessante, se a senhora quiser... Vamos falar, isso é tão gostoso, são histórias para a gente ter aqui essas lembranças. Então vou lhe contar, muito interessante. Meu pai se formou em 1915, naquela época o mundo era dos ingleses, Então os ingleses o contrataram para ele abrir o norte do Paraná, porque o norte do Paraná não tinha... Só índio, não se chegava nem por São Paulo, nem pelo Paraná. Contrataram os ingleses o contrataram para fazer pequenas áreas de agricultura para eles trazerem realmente os candidatos. E o papai, então, assumiu essa questão e ele tinha que entrar para o norte do Paraná. Então, por onde entrava? Não tinha. Então, ele chegava no norte do Paraná, naquela época, atravessava-se o estado de São Paulo, parava-se em uma cidadezinha chamada Piraí do Sul, e ali em Piraí do Sul ele fazia o que a gente chama de fazer as tropas, 15 ou 20 dias, pessoas, cavalo, isso... O descanso, a alimentação... Aí passava a balaça e aí se mandava para o norte do Paraná. Tanto é que o papai é o fundador de Londrina, ele que pôs a estaca da fundação de Londrina. Muito bem, e ele entrou para aquele norte com 15 ou 20 camaradas junto com ele e passavam lá um ano, um ano e meio, abrindo, isso, aquilo, né? Um dia, como era natural, na beira do riozinho, assim, uma índia abre a perna e joga um bebezinho na água. Meu Deus! Pegou o bebezinho, lavou aquela coisa toda, né? E ela morreu da febre do parto, né? Uma semana, ela foi embora. Aí, de quem é esse filho? Ele procura ali, procura de lá. De quem é ele? Isso aí? Do Braulio Pereira Barreto. Olha só! Uma índia, minha irmã. Olha só! Aí ele nasceu, né? Aí ele, naquele tempo, ele pretendia levá-lo para a mãe dele em Ribeirão Preto, ali em Rio Preto, que ela morava lá. Aí o camarada lá, o italianão, disse, olha, esse bebê está morrendo, você trouxe ela já num estado terrível, né? Deixa ela aqui, entendeu? Vai embora e na volta nós te damos para você levar para a sua mãe. Esse italiano tinha quatro filhas, né? E uma delas, quatro italianinhas recebem um bebê morrendo, uma delas pegou o bebê e foi tratando, foi tratando. E ele voltou um ano e meio depois, quando chegou para levar o bebê, ficou sem saber o que fazer. Naquele tempo tinha telefone, essas coisas, para falar com a mãe dele e tal, né? A postura do pessoal nessa época. Aí ele pediu ela em casamento. Olha! A italiana. É mesmo? A que estava cuidando do nenê. A que estava cuidando do bebê. Minha mãe. Que vem ser a sua mãe. Que beleza. Olha, que história bacana. Coisa boa. Então, você falou de tempos atrás, queria que o vereador me ajudasse aqui. Como é que era o transporte, né, vereador? Contar essas histórias para essa juventude que não conheceu isso, né, vereador? O transporte sempre foi feito em lombo de burro. Isso. E com carros de boi. Carro de boi, que olhando um dos livros aqui do doutor Gilberto, a contracapa dele, tem uma das fazendas da família. E essa fazenda, para a gente que trabalha com pecuária, gosta muito de ver esse tipo de bovira. E que conhece, né, que sabe. São praticamente todos animais ibéricos, que é praticamente hoje uma raridade. Porque com a entrada do zebu no Brasil, o Nelore foi ocupando espaço. E essas raças, como é o caracu, foram perdendo o espaço. Mas todo o transporte era feito com esse tipo de animais de tração. Eu só queria lembrar aqui que os ingleses, ao fazer o norte do Paraná, e ao pai do seu Gilberto aqui ter fundado a cidade de Londrina, Londrina quer dizer pequena Londres. Isso. E com homenagem à companhia inglesa que estava desenvolvendo lá. Então, os Pereira Barreto não só fundaram lá algumas cidades do Paraná, mas principalmente Londrina, e também aqui no estado de São Paulo, mas tudo de uma linhagem que veio do Vale do Paraíba. Do Vale do Paraíba. Do Vale do Paraíba, da cidade de Resende. De Resende. Então, pode falar. Perdão, Sr. Gilberto. Resende, naquela época, dos Pereira Barreto, o doutor nasceu em Resende o Luiz Pereira Barreto. Naquela época, a família Pereira Barreto era a grande plantadora de café. A época. Naquela época, o maior exportador de café do Brasil. Olha só. E era uma referência para o Brasil, né? Era uma referência. E aí, naturalmente, o café teve um problema complicado, etc. E começou a até cair a produção de café em todo o Vale. E aí, eles resolveram buscar uma nova oportunidade. O Luiz Pereira Barreto tinha 15 anos. Ele, naquele tempo, uma pessoa de 15 anos já era homem, né? Já era homem. Diferente da atual situação hoje, né, Sr. Gilberto? Então, ele realmente resolveu estudar. E a família queria que ele estudasse direito. Mas ele tinha uma outra vocação. Então, ele resolveu fazer o que a gente chama hoje de colegial, aquela coisa toda. E aos 15 anos, ele foi para a Europa estudar agricultura e medicina. Olha só. Esse Luiz Pereira Barreto vem a ser o bisavô dele. É. Olha só. Então, vamos falar. Quem foi vereador, deputado e ex-prefeito de Ribeirão Preto? Fábio Barreto. O sobrinho do Luiz. Qual que é o seu parentesco com ele? Ele é sobrinho do Luiz Pereira Barreto. Então, ele é meu parente, meu primo. Ah, tá. E foi ele que trouxe a Mugiana para a cidade de Ribeirão Preto. E você lembra muito desse seu primo próximo, de quando ele começou, da prefeitura em Ribeirão Preto, como é que era, desses caminhos. Tem alguma lembrança que você possa falar para a gente, Gilberto, para registrarmos aqui no Ponto de Encontro? Acontece o seguinte. Eu também, muito cedo, muito cedo, fui embora do Brasil para os Estados Unidos. Por uma série de razões, eu ganhei uma bolsa de estudo. Só um adendo aqui, seu Gilberto. Parece que o senhor morou também com o Antônio Hermírio de Moraes lá. Pois é, eu ganhei uma bolsa de estudo do pai dele. Olha só! Esse senhor, o velho Hermírio de Moraes, é pernambucano e houve lá uma crise econômica muito grande e o pai foi para os Estados Unidos. Lá de Andorio, lá para cá, aí de repente ele foi para o Colorado. Chegou no Colorado, ele entrou na Colorado School of Mines, que era, é até hoje, a melhor escola do mundo de engenharia de minas, petróleo, etc. E era, como é hoje, até hoje, o conteúdo, os alunos da escola, 75, 80% eram estrangeiros. Entendeu? Então, ele se formou lá, o velho, pegou, terminou o curso e foi para Nova Iorque para vir embora para Pernambuco. Aí tem uma historinha muito bonitinha. Então, volta para a gente, a gente precisa registrar tudo isso. Aí, como ele não tinha dinheiro, o velho Hermírio, ele foi trabalhar no navio para pagar a passagem dele e ele foi trabalhar no restaurante. Então, eu servi em Meprassilã, Belzã e tal. Serviu lá uma porção de gente e fez uma amizade, assim, ligeira com um senhor que estava lá, português, casado com a filha e que morava no Brasil, mas não falava nada de inglês, né? Então, bate-papo de lá, bate-papo de cá. Quando o navio estava para chegar em Pernambuco, o português virou para o velho Hermírio e disse, escuta, o que você vai fazer? Ele falou, bom, eu vou realmente procurar um emprego aí, vou trabalhar, etc e tal. Aí, o português falou para ele, olha, você está empregado se você quiser. Esse português estava começando a fazer aqui em São Paulo a primeira indústria de cimento. Olha só! Entendeu? E esse português, estava ele, a mulher e uma filha. Muito bem. Aí, o velho Hermírio topou a parada. O resultado? Casou com a filha do português. Do português. Casou com a filha do português e criou esse império, que é o Votorantim. Que é uma referência hoje, né? Que é o Votorantim. Aí, muito bem, como ele tinha se formado nos Estados Unidos e como era comum lá, todos os ex-alunos faziam, davam presentes para a escola, prédio, isso, aquilo, aquele outro. Ele, então, resolveu mandar para os Estados Unidos dois brasileiros e abriu uma bolsa de estudos para entregar dois brasileiros para esse for mais mesmo. Naquela época, eu tinha 15 anos e estava na moda, a petróleo é nosso, aquela coisa toda. Aí, eu me candidatei, tive a felicidade, ganhei e fui para os Estados Unidos. No meu embarcar, o filho dele, o Antônio Hermírio, esse engenheiro, me acompanhou, porque eu não o conhecia e nós fomos juntos para o Colorado. E, na minha opinião, o maior engenheiro que eu conheci, não só de nome, mas pelos trabalhos e etc e tal, esse Antônio, o filho, o Antônio Hermírio de Moraes, foi, na minha opinião, o maior engenheiro da época. Olha, uma referência que é o engenheiro seu Gilberto Barreto falando aqui de Antônio Hermírio de Moraes. Agora, vamos pôr um pouquinho na história preciosa e aí o vereador Rodini vai falar. O senhor é natural de onde? Eu nasci em Itadalé. Meu pai construía a estrada de fé, porque ele foi para o norte, fez a casa. E aí, ele construiu 100 quilômetros de estrada e em 1900, quando o Getúlio tomou o bó, o senhor gravava, então aí pararam, mas tinha 100 quilômetros de estrada pronta, tinha Itadalé a Londrina. Agora, vou deixar o vereador Rodini falar um pouquinho também. É, uma das coisas assim, que quando a gente tem a honra de ficar perto de uma pessoa que viveu dois séculos, em dois séculos diferentes, uma vez eu fiz uma pergunta para a minha mãe e qual que seria a invenção? Minha mãe, ela tem 88 anos e eu perguntei para ela qual que era a invenção que ela achou a invenção mais extraordinária que pudesse ter na vida dela. E ela falou para mim que era o fogão a gás. Porque, na época, a mãe dela tinha fogão a leia. Para as mulheres da época era muito difícil, né? Tinha que passar sabão na panela antes de pôr ela para cozinhar, tudo e depois tinha que arear as panelas. As panelas antigamente, que era queimada, tinha que ser areada com areia mesmo e sabão E agora eu vou perguntar para o nosso convidado aqui, qual que foi a invenção que o senhor, como engenheiro, que viveu todo esse período, qual que foi a primeira e mais esplendorosa invenção da humanidade nesse período que o senhor observou? Agora você me fez uma pergunta dificílima. Me cite algumas, porque o senhor viveu muitas, né? Eu vivi muito, mas muito difícil dizer. Por exemplo, a sua mãe já pegou o fogão a gás. Então, a produção de gás, a distribuição, etc e tal. Mas, naquela época, uma tecnologia nova não era como hoje. Levava 15, 20 anos para se desenvolver, etc e tal. E aí, foi uma coisa que veio atrás da outra, entendeu? E várias, várias, várias tecnologias foram sendo trazidas e compostas. O automóvel, por exemplo, né? Já tinha um automóvel naquela época e tal, mas era mais um carro de boi do que qualquer outra coisa. Aí veio a motocicleta e por aí foi. E me fala uma coisa. O senhor participou do empreendimento importante no ramo de televisão, né? Que foi a TV Sharp, não é isso? Isso. Se o senhor pudesse falar para a gente um pouco a respeito. É uma outra história bonitinha. É uma história bonitinha. Conta para a gente. Quantas histórias, né? Que delícia. Havia aqui em São Paulo um indivíduo que era do Rio Grande do Sul que se chamava-se Matias Maclean. Matias era um homem que não tinha nenhuma cultura, não tinha feito nenhuma escola, etc. Mas era um senhor vendedor. Era um senhor vendedor. E ele veio e começou a trabalhar aqui. Ele arranjou uma namorada na terra dele, que era gaúcho. E evidentemente foi pedir a menina em casamento. E aí o pai da moça disse, não, você precisa primeiro arranjar um emprego para trabalhar e aí te dou a menina em casamento. Aí ele foi. É uma história interessante. Aí ele foi para o Rio Grande do Sul para a capital, né? Foi trabalhar aquilo, tudo. Mas como eles eram de uma cidadezinha pequenininha do interior, o que tinha era cavalo, boi, aquela coisa. Então era comum todo fim de semana a disputa para ver qual é o cavalo que corria mais, corria menos, etc. Aí ele foi lá, foi para Porto Alegre. E aí, onde é que ele foi arranjar emprego? No Jockey Club. Aí ele ficou conhecendo aquela turma toda lá do Jockey Club, pessoal entrenador e tal. E ele, não tinha dúvida, virou então um jogador. E foi crescendo, etc. E foi crescendo, etc e tal. Foi buscar a esposa, casou e veio para São Paulo. Aqui em São Paulo ele arranjou um emprego. E começou vendendo uma coisa ou outra, uma pequena loja, etc e tal. Mas era extraordinário, vendia para o chum, entendeu? Aí um dia eu fiquei conhecendo, me apresentaram ele. Por acaso, então nós começamos a conversar, etc e tal, aquela coisa e tal. Ele não falava inglês, não falava nada. Então, ele estava muito interessado em fazer uma coisa nova, entendeu? Então, eu disse para ele, por que nós não importamos a televisão, entendeu? Estava sendo lançado, no Brasil não fazia isso nada. Que ano que foi isso, mais ou menos? Década de 50? Não, espera aí. Assiste a Chateaubriand. Espera aí, espera um pouco. Depois. Eu tenho que... Aí eu tenho que fazer umas continhas. Então, continua com a história e depois a gente leva. Continua com a história. Então, aí conversei, etc e tal com ele e ele disse, televisão. Eu falei, é, vamos fazer uma coisa assim, assim, assim. Era um cara espetacular. Ele disse assim, Gilberto, manda abraça. Aí, ele me apagou a viagem, eu fui para o Japão. Fui ao Japão, conversei com o pessoal lá, etc, com a Sharp no Japão, etc. Batemos um bom papo. Então, fizemos um entendimento para trazer a televisão para o Brasil. A Sharp. Então, fizemos uma parceria com a Sharp e o Matias Macalim. Só que ela, só para poder, com a Sharp, usar os equipamentos dele e eles davam toda a tecnologia. Foi nessa época que o governo brasileiro resolveu criar no Amazonas a Zona Franca de Manaus. E nós somos os primeiros na Zona Franca. Aí tem uma historiezinha que convém contar que é muito interessante, porque o brasileiro é bandido há muito tempo. Então, conta. Aí, o que acontece? Na Zona Franca, aí o governo, como sempre, nomeou lá uma diretoria, uma coisa e tal. Então, nós fomos para lá, começaram aí algumas empresas e nós apenas trazíamos as peças do Japão. Não é uma coisa que a gente... Para serem montadas aqui no Brasil. A única coisa que a gente fazia era a caixa da televisão de madeira. O resto era tudo de lá. Tudo importado. E aí, então, o espírito brasileiro nasce. E aí, lá, com o pessoal da Zona, etc. Então, você tinha que importar as peças. Então, lá, davam licença. Vinha para, ia para a Cassex, a Cassex autorizava, você mandava os dólares embora e voltava. Aí, então, tem a inteligência brasileira, né? Segundo, no Japão, tínhamos que importar uma peça, por exemplo, de 10 dólares. Então, combinamos. Você cobra 20, viu? E desse 10, 5 é seu, 5 é nosso. Por fora, e 20 dólares, não é, não é, não é, não é. Aí, isso começou na Zona Franca. E depois, todo mundo da Zona Franca, à medida que a Zona Franca cresceu... Ia expandindo. Era nessa base. Nessa base. Meu Deus. Mas, me fala uma coisa. Aí, esse Matias Maclini, ele comprou uma fazendinha aqui em Cravinhos, ou não? Não, não. Não tinha nada que ver com... Mas, ele tinha uma fazendinha aqui, que inclusive, uma chácara aqui em Cravinhos. Quem pode contar essa história melhor que eu, ou... Top? Tá bom. O filho dele que teve a fazenda aqui, o filho do Matias. Porque em Cravinhos, é onde o Luiz Pereira Barreto teve a fazenda Cravinhos. É. E hoje, é do Luiz Biage, que tem uma vinícola nessa fazenda. Eu queria fazer o elo de ligar Cravinhos. Por isso que você falou. Mas... Quando o Luiz veio pra cá, ele comprou uma fazenda Cravinhos a 800 alquês. Não era uma fazenda, era uma área de 800 alquês. A época não era, né, seu Gilberto? Não, não era. Hoje, é considerada, né, uma fazenda. Mas, na época, que a terra não tinha tanto valor como tem hoje, né? Absolutamente. E aí, como é a sua história vindo pra Ribeirão Preto? Eu queria que você contasse um pouquinho agora. E o vereador Rodini também me ajudasse aí, nesse... Bom, quem tem que contar aí, como que você veio parar em Ribeirão? Eu? É. Bom, como eu disse a você, eu ganhei essa bolsa de estudos. Certo. Aí, eu fui pros Estados Unidos. E lá, como era normal, comum e etc, a maior empresa química do mundo, a Dupont, acompanhou o meu estágio há quatro anos e resolveram me convidar pra trabalhar com eles. Então, eu fui trabalhar com a Dupont por quatro anos. Mas, eu segui, fiz alguma coisa, etc. E pediram pra eu fazer um primeiro projeto de instalar uma fábrica de soda cáustica no Peru, né? E eu fiquei meio surpreso. Digo, bom, eu sou engenheiro, mas eu não conheço. No Brasil, não havia escola de administração como hoje. Era a escola de administração que vira no Rio de Janeiro, mas era para o governo. Então, o que que eu fiz? Eu disse, bom, como é que eu faço? Então, aí eles me disseram, você tem toda a liberdade. Usa a empresa, a Dupont, como você quer. Então, eu fui pro Peru. E eu, então, visitava todos os setores. Não havia escola de administração. Eu nem sabia o que era escola de administração, entendeu? Aí, então, eu fui devagarzinho e tal. Ia lá no Dupont, voltava, ia lá, voltava, ia lá, voltava. E, finalmente, montei, depois de um ano e meio. Aí, me apresentei o meu projeto. Veja o que é uma grande empresa americana. Apresentei o meu projeto. Eu era jovem, estava todo satisfeito. Agora, puxa vida, eu vou voltar para o Peru. Vou administrar isso, né? Aí, o meu chefe virou para mim, olha, tira 15 dias, vai passear, esquece esse troço, vai passear. E eu te recomendo o seguinte, que eu falei para ele que eu fui lá, eu não sabia o que era administração e tal. Aí, ele virou para mim e disse assim, faz o seguinte, nesses 15 dias, tudo pago por ele. Nesses 15 dias, visita aí, vai ver o que é administração de empresa, da universidade e tal. Aí, eu fui, de uma Califórnia, é uma função de lugar. Aí, eu voltei, né? Depois de 15 dias, né? Ele deu mais 15, passei mais 15 visitando esse troço todo. Aí, eu chego lá, disse, bom, agora ele vai me mandar para o Peru e eu vou lá, mas não, não, não. Aí, ele me conta uma história fantástica. Ele disse, não, Gilberto, nada de... Nós testamos você para ver se você podia receber um cargo responsável dentro da MP. E qual foi? Me contrataram para instalar a Dupont no Brasil. Porque, naquela época, em 1937, 38, os ingleses ainda eram donos do mundo. Então, todo produto químico que se vendia na América do Sul era de origem inglesa. Mas, segundo a Grande Guerra, houve uma série de acontecimentos, eles quebraram. Não quebraram, mas deixaram de ter essas... Aí, então, precisava-se fazer alguma coisa para... Aí, eu recebi o meu primeiro emprego com a Dupont. Sério, meu, 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 né? Aí, eu vim para o Brasil e aí, eu visitei a América toda para conhecer como era esse mercado no Peru, como era na Colômbia, como era na Venezuela. Aí, eu vou para a Argentina. Quando eu chego na Argentina, eu levei um susto. A Argentina estava... A Dow, que é a segunda maior empresa química do mundo, foi da Dupont, né? A Dow já estava investindo 300 milhões de dólares para criar uma empresa de produtos químicos. Eu vi aquele negócio, me assustei de ver a Argentina, pô, né? E eu estava justamente procurando, está lá a Dupont aqui, né? Aí, tal, peguei e fui direto para meus pessoal lá da Dupont, né? E disse, olha, acontece o seguinte, assim, 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 assim. Não tem sentido. Na Argentina, não tem condições. Tem que ser o Brasil. Aí, o meu chefe disse, me dá 15 dias. 15 dias depois, ele me chama, me acompanha e nós vamos falar com o presidente da Dow. Conversamos com o presidente da Dow, etc, e tal. Aí, eu aprendi uma coisa muito séria no mundo de negócio. A gente pensa que as grandes empresas brigam entre si. Pelo contrário, elas trabalham juntas, entendeu? Olha só, nosso papo é tão bom, nós temos só quatro minutinhos para terminar. Quatro minutos? Não, então, peraí. Eu quero que você faça esses quatro minutinhos, vereador. Porque é boa, nós temos imagens para mostrar. Não, boa, a gente tem muita história para contar. Mas tantas histórias, nós vamos fazer outro programa com o senhor Gilberto? Mas eu tenho muita mentira para contar. Mas que honra tê-lo aqui, olha que gostoso, que papo, está tão descontraído que voou. O senhor Gilberto, ele foi uma das pessoas mais influentes, porque o tempo não dá para a gente contar. Como funcionário da Dupont, e a Dupont é uma empresa de química muito poderosa no mundo todo, uma empresa americana, até hoje é muito forte. É a maior Dupont. Ela tinha muito relacionamento com o governo na época. E o senhor Gilberto era o homem de linha de frente da Dupont junto ao governo brasileiro. Então, o que ele fez? Ele ia e tinha contatos com o presidente Geisel, ele tinha contatos com o Delfim Neto, que era o ministro da economia na época, do regime militar e tudo mais. E ele, na época, depois, ele acabou se tornando sócio de uma empresa de feiras no Brasil, que se chama Alcântara Machado. É a maior empresa de feiras, uma das maiores, já foi vendida do dono originário. E ele fez uma coisa que fez com que ele se tornasse o homem que foi o pioneiro na grande alavanca das exportações do Brasil. Foi quando eles criaram a Export Brasil, que era uma feira para receber os compradores do exterior e promover as exportações. Ele pensou que ele podia fazer um negócio muito diferente e fez. Então, ele saiu a buscar nas famílias ricas de São Paulo e do Rio de Janeiro, os jovens filhos e filhas que falassem idiomas e que fossem pessoas, por consequência, muito bem educadas. Correu até a Ford e pediu para a Ford, a empresa de automóveis, carros para receber essas pessoas. E a Ford cedeu ao grupo 100 Landau's na época, que era o maior carro que tinha no Brasil e tal, que era um luxo. Já era visionário, seu Gilberto. Ele colocava esses jovens para ser os cicerones, os quebra galho do pessoal que vinha de fora. E com isso, já no segundo ano da feira, as exportações do Brasil saltaram cinco vezes. Na sequência, e aí o crescimento foi sendo exponencial e fez com que o Brasil se tornasse hoje um dos maiores, mas um dos maiores exportadores mundiais de todo tipo de produto, principalmente commodities. E para entrar no assunto de commodities, o seu Gilberto foi um dos responsáveis, junto ao governo, por criar a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Não bastasse ele ter ajudado a criar a Embrapa, ele também ajudou a criar a Embratur, que é a empresa brasileira de turismo. Então, rapidamente, pode ir falando, mas a gente vai mostrar algumas imagens que a gente tem aqui. Mas pode ir falando, Rodinei, da Embrapa, continua assim e a gente mostra aqui, e você vai falando. E logo que ele deu essa sugestão ao governo de criar a Embrapa, saíram então a chamar o Alisson Paulinelli, que faleceu esse ano, que eu tive a honra de conhecer esse gigante professor de agricultura, que foi o primeiro presidente da Embrapa, que mandou mais de 1.200 alunos brasileiros a estudar no exterior agricultura, para adaptar a agricultura nossa de trópico às novas técnicas, para que o Brasil pudesse se transformar no celeiro de alimentos que é para o mundo. E hoje, o Brasil, graças a esse trabalho feito originalmente pela Embrapa, pelas empresas de química, como é a Dow, como é a Pioneer e mesmo a Dupont, o Brasil se tornou uma potência agrícola. Então, o que me faz ter esse sentimento de gratidão por esses pioneiros, como é o doutor Gilberto, que se você der um Google, você não acha uma menção ao nome do doutor Gilberto. Me permitam chamar de doutor, apesar de ser engenheiro. Porque são esses pioneiros que mudam a história do Brasil anonimamente. E a gente tem a missão de deixar registrado na história do Brasil nomes como, não como Luiz Pereira Barreto, ou como Fábio Barreto, mas como Gilberto Pereira Barreto, que esse foi o responsável por mudar a balança econômica do Brasil. Um dos, porque isso não se faz sozinho. Mas essa visão de fazer, a visão de ir atrás, o Gilberto que trouxe para aqueles incipientes burocratas da época do governo de Médicos. A coisa mais importante com a criação da Embrapa, criou-se a agricultura tropical, que não existia no mundo. Sr. Gilberto, perdão, eu ia falar, como o senhor vê a agricultura hoje? Que cenário que o senhor vê hoje? Rapidamente, porque nós já estamos com o tempo estourado, mas não podia perder a oportunidade de fazer essa pergunta. Indiscutivelmente, indiscutivelmente, essa é a grande riqueza do Brasil. É a maior do mundo. A nossa agricultura tropical hoje é vendida para a África, para a Ásia, etc. O grande problema que o Brasil tinha na agricultura antes da Embrapa, era que se usava a tecnologia de países frios. E o Brasil desenvolveu a tecnologia tropical, não só de agricultura, mas também de pecuária. Aí se tornou pecuária, agricultura, suinocultura, que fez com que o Brasil se tornasse o maior exportador mundial de proteínas, que o Brasil tenha hoje a maior empresa de alimentos do mundo, que é a JBS, ela é maior do que a Nestlé em produção e exportação de alimentos. Então, isso se deve ao trabalho desses pioneiros. Por isso que é uma referência, né? É uma referência e eu gostaria de oportunamente trazer para a gente contar as outras histórias que não foram contadas. Mas eu tenho a honra de apresentar para nós, ribeirão pretanos, esse senhor de 96 anos de idade, recém completo, que mora aqui em Ribeirão Preto, num apartamento modesto, mas que tem o gigante coração e a gigante memória que ajudou a construir a história, não só de Ribeirão Preto, mas a história do Brasil. Mas já vamos combinar. Seu Gilberto, o senhor tem que voltar novamente no ponto de encontro, porque essas histórias a gente tem que tê-las aqui. O senhor tem que relatar, a gente tem que ter essas imagens para que um futuro próximo, essa geração conheça um pouquinho mais de todo esse seu trabalho. E rapidamente, como é que o senhor vê o futuro da educação e o nosso futuro do Brasil? Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Mas é o caminho da prosperidade. Sem educação, sem gente trabalhando, sem gente formada, não vai ao país. Eduardo, muito obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Contas. Eu que agradeço a você, Jane, e o pessoal da TV Câmara, sempre muito solícito e muito sensível a trazer a melhor informação para você que nos assiste. Acompanhe o trabalho da TV Câmara, siga aí nas redes sociais, está crescendo. E siga a minha também, André Rodini, no Instagram, no Facebook, Youtuber, Deezer, Spotify e assim por diante. Bem, e nós vamos encerrando aqui mais um Ponto de Encontro. Eu espero vocês a semana que vem, aqui mesmo, nos estúdios da TV Câmara, para mais um Papo Descontraído. Até lá, se Deus quiser. Gente, me fala uma coisa. Quem de vocês já foi no Mercadão de Ribeirão Preto? Aquele Mercadão Central. O Mercadão tem muitas histórias. O Mercadão já pegou fogo. Aquela conformação dele não é mais a conformação original. Mas muitas das pessoas que têm comércio no Mercadão comemoraram essa semana os 123 anos do Mercadão Central de Ribeirão Preto. Uma alegria. Eu tive uma vez, eu fazia cinema, né? Eu fazia documentário e tudo. E nós filmamos lá no Mercadão alguns depoimentos das pessoas que trabalhavam ali e que ouviam a sereia da cervejaria tocar, né? E aquilo era muito emocionante. Então, quando nós fizemos esse documentário, eu fui lá gravar com as pessoas. O cara da loja de fumo, da loja de sapato, a moça que trabalhava no restaurante. E foi muito legal. Muitas pessoas têm um envolvimento emocional muito forte com o Mercadão. Umas vão lá só para fazer compra, outras vão para passear. Mas muitas pessoas vivem e convivem diariamente no Mercadão de Ribeirão Preto. Ali, por ali, grandes personalidades, como Massaro, por exemplo, que é uma loja quase tão antiga quanto o Mercadão, e tantas outras, né? Tem ali o meu amigo Paulinho, ali no açougue. Enfim, todo mundo tem uma relação com o Mercadão aqui de Ribeirão Preto. Como foi aniversário? O aniversário foi comemorado na quinta-feira. Teve um bolo maravilhoso lá. E eu fui comer um pedaço do bolo, né? Em comemoração e homenagem ao Mercadão. Então, essas memórias afetivas que nós temos da nossa cidade, das coisas da nossa cidade, devem ser preservadas. Eu gostaria muito ainda de ver o centro de Ribeirão valorizado como ele merece. Quem sabe agora, acabando essas obras todas que estão acontecendo aqui no centro de Ribeirão, nós possamos voltar a caminhar pelo centro de Ribeirão, né? Caminhar na Praça XV, na Praça da Catedral, enfim. E ali tem uma vida toda de pessoas e personalidades que passaram pelo centro. Desde o seu João Garapeiro, que já faleceu, que ficava ali na... Passou a perua dele pro filho, né? Tem o Abel também da Garapa, ainda no centro. Tem o Nenê da loja, da botica do Dirceu. São tantas personalidades que nós temos aqui. E eu lembro, tinha uma figura muito engraçada aqui em Ribeirão Preto, que era o Quinzinho. Quinzinho, ele tinha uma dificuldade na coluna, assim, ele andava torto. E ele era uma figura, brincava com todo mundo, tudo. Então, se nós pudermos voltar a valorizar as pessoas e os espaços públicos, como nós temos o do Mercadão, nós teremos uma sociedade, uma cidade muito mais feliz. Tá certo? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana a todos. E se Deus quiser, sábado que vem, aqui ao vivo, falando com vocês pelo telefone, como é o nosso programa. Tá certo? Forte abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. e não se esqueça de fazer seus exames preventivos. Né? Não é só o homem que tem que fazer exame de próstata, não. Mulher também tem que fazer exame de mamas, pra ver se tá tudo certo. Tem que fazer agora, lembrei hoje no começo do programa, tem que fazer colonoscopia e endoscopia, pra ver se tá tudo certo. Tudo preventivo. É melhor prevenir do que remediar. Fiquem com Deus e até a semana que vem. E aqui, semana que vem, de volta, no mesmo horário, com o novo show, André Rodini.